A palavra é de Deus, e continuamos a sofrer neste mundo. Ô Rogério, o Brasil já tá trazendo a palavra. O Daíl está roubando o som, ó. Fiz uma análise da minha vida, do que estava acontecendo. Vem nos ajudar, irmão. Estamos aqui na comunidade do Espalito, vai ser uma benção. Voltamos com a tua ajuda. Vamos fazer isso, irmão. Último evangelho setorial.